Deixa eu focar em algo que a gente não falou ainda no Granal, né? Boa. Que é o Super Esporte Clube Internacional. Hoje eu acordei, Pedro, com a manchete que o Inter tava no Mundial. E eu acreditei. Só que era o Inter Miami. Porque os caras meteram o Miguel nos Estados Unidos pra ter o Messi no Mundial, que foi mais... Ah, é verdade. Trouxe louco isso, né? É, agora tem que falar com a UEFA lá, porque a UEFA não tá querendo se certamir em nenhum dos clubes da Europa. Mas explica aí, Potra, qual é o Miguel? Pra quem não sabe, o Miguel é o seguinte, tá? Nos Estados Unidos, eles não respeitam o Maurício Saraiva. Eles acham muito legal uma coisa chamada jogo importante. Jogo, né, final... Como é que chama, Maurício? Jogo único. De mata. Jogo de mata. De mata, né? Eles tem play-offs, que na NBA são sete, no melhor de sete, aquela coisa. Enfim. Aí, o Inter Miami foi o melhor time da pré-temporada, digamos assim. Eles chamam de pré-temporada. Não é exatamente uma pré-temporada como nós queríamos. Foi o primeiro turno, assim, né? Na fase classificatória. É, fase classificatória. O antigo brasileirão. O antigo brasileirão lá. Lembra que nós ficamos oito? O Inter Miami foi o melhor. E aí meteram ele no Mundial. É, mas aí eles estavam procurando uma razão. Tipo assim, o Inter Miami, quando tinha sol, às quatro da tarde, ele foi melhor. Por isso ele vai para o Mundial. É isso aí. Mas isso é uma tendência... E todo mundo sabe o porquê, né? Todo mundo sabe o porquê que ele foi ao Mundial, obviamente, né? Isso é uma tendência que a gente está vivendo... O Ricardo Vizeu, que fez gol no Botafogo, ele não iria para o Mundial. A gente está vivendo uma era que tem que pensar. Hoje não são os times que estão em jogo, né? Estão em jogo os atletas, né? Eles querem os jogadores, não os times. Por isso que... Os atletas europeus não querem... Os atletas europeus não querem esse campeonato mundial. É, a... A UEFA também não, e os clubes também não. A UEFA, ela está quieta, na verdade. Mas é porque ela também aumentou a Champions League, ela aumentou em dois jogos. Está sem moral. Não, enfim, mas o que está acontecendo é que a FIFA Pro, que é a entidade que congrega todos os sindicatos de jogadores do mundo, que representam os jogadores, ela é com um conselho europeu de, enfim, de clubes, de ligas, conselho europeu de ligas. Sim. Tá, do qual a La Liga não faz parte, mas ela está participando desse movimento. Então, os donos das grandes ligas lá, dos países, e a FIFA Pro estão juntas contra esse Mundial, porque eles acham que os jogadores estão num limite físico de esgotamento, número de jogos, e que isso atrapalha o espetáculo. Estão acontecendo muitas lesões. E aí tem um ponto que o Rodri, volante da seleção espanhola do City, na véspera do jogo, ele dá um discurso dizendo que os jogadores vão fazer greve, porque estão jogando demais, estão levando, esticando a corda demais, e no dia seguinte ele torce o joelho de ligamento cruzado. Oito meses fora, né? Oito meses. Então, assim, tem um movimento muito fora da Europa, porque são 32 times, são 30 dias de competição. É uma outra Copa do Mundo. Então, tu tem num ano a Copa do Mundo, no outro ano tu tem as Copas Continentais, UEFA, Copa América, no outro tu tem o Mundial de Clubes, e eles estão batendo muito forte na competição europeia de clubes, a Nations League, que a UEFA criou, que a UEFA criou no período em que não tem eliminatórias, nem eliminatórias. Cesar, eu queria entender como é que vocês chegaram nesse assunto. Aí que tá, a culpa é minha. Eu fiz duas brincadeiras. Tu não entendi o que tu falou. A primeira galeagem eu falei do Palmeiras, que eu tava secando o Palmeiras, que eu acredito que o Inter vai ser campeão brasileiro. Ficaram falando do Palmeiras de Ventura, culpa minha. Aí depois eu falei que o Inter está no Mundial. Aí nós ficamos cagando tese sobre o Inter. Vamos falar do que interessa? Deixa eu te perguntar do que interessa. Não só pra quem jogou. Tu foi e depois tu xinga a ti mesmo. Como é bom ter treinador de futebol. O Inter perdeu para o Granal um zagueiro que ninguém sabe quem é o titular. joga quem tá ali apto. O Inter trocou dois laterais. O Inter jogou o senhor Fernando e o Thiago Maia. E o gol... Cesar, eu vou falar pra ti que tu é mais meu amigo. Obrigado, Pô. Eu fiquei excitado hoje de manhã. Maurício, nossa é carnal. Eu também quero te agradecer, Pô. Obrigado. Diogo, nós somos companheiros de trabalho. Tá, obrigado. A gente não pode ter nada. Ficou pior ainda. Não, eu me cito. Hoje de manhã, Diogo, eu olhei o gol do Inter que começa no Rocher. E Pedro Ernesto Denardim, uma espécie de ereção começou. É isso que eu tenho pra te falar. O que é uma espécie de ereção? O que é uma espécie de ereção? O Inter agora criou uma nova coisa no futebol mundial. O Inter agora goleia por 1x0, Pedro. O Inter é um time querido. É um time que não quer massacrar, Pedro. E tu vai ver. O Renato já tem 4 derrotas agora seguidas em Granalco. Só o Celso Juarez Rote conseguiu. Massacrar não. O Borre não quis massacrar porque perdeu 3 gols. É incrível. O Inter não faz mal. O Inter ganha ali. Tipo assim, o Inter não teve nenhum perigo. Claro, depois que empatou, que fez o gol ali, enfim. Correu o perigo. O Renato mexeu. Só teve o drible uns 2, 3 caras ali. Não acontece nada. Mas enfim, lá de 21 dias, enfim. Aquela coisa toda. Mas, Pedro, é incrível. O Inter estava sem, no mínimo, 3 titulares. E dominou o Granal de cabo a rabo. Sabe por quê? Porque os caras saem, Pedro. E tem uma ideia de treinador que é repetida com o tempo agora. Os caras ganharam o mesmo número de folga do Grêmio. 4 dias. Os caras descansaram. Tiveram um pouquinho mais de tempo. Sim, tiveram mais de tempo. Só que o Grêmio teve quase 10 dias pro Granal. Ter uma ideia de treinador, Pedro, ensaiada. Onde entra o Rômulo e o Bruno Henrique e não muda tanto assim. Onde, no meio do jogo, ele identifica que o Vitão pode ser o cara que pode armar. Isso é treinado. Não é um grito. Vitão! Vai na hora tu armar! Não! Isso é treinado durante a semana. Tem trabalho, Pedro. E eu não tô falando colorados na comparação com esse treinador. Ahn-ahn. Eu tô comparando com o treinador do outro grande clube da capital. Que tu não consegue ver trabalho. Teve a mesma enchente. Teve um CT recuperado mais rapidamente. Certo? Eu sei que o estádio demorou um pouquinho. O Grêmio viajou um pouco a mais. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio teve o seu CT mais rápido. A sua casa de treinamento mais rápido. E tem um time de futebol num lado e no outro da cidade. Tem alguma coisa que tu vai tentando achar. Mas pode ter... Vai, vai, vai. Não vai, Maurício. Não, é que a parte do Renato... Já falei tudo o que eu falei, Maurício. Agora só vou... Não, vai, Maurício. Tá bom, tá bom. A parte que cabe ao Renato, por exemplo, nós estamos lidando, Diogo, com um Renato muito menor do que o Renato já foi, porque o Renato não suporta mais o que está vivendo aqui. E isso diminui essa capacidade de trabalhar, de raciocinar, de encontrar soluções. Ele está fatigado. E prazer pela vida, né? O Renato de 16, 15... 15 não. 16, 17, 18. O Renato animado, que mirava a seleção brasileira, falava sobre seleção brasileira. Uma vez, pós-bem-amigos, o Galvão Bueno brincou com ele. Renato, agora, com o dia que sair do Grêmio, vou é pra seleção ou pra outro clube. Não, vai ficar fazendo uma temporada na praia. Quero, Galvão, com uma relação boa com o Renato, lembrando do tempo que o Renato levava a profissão mais assim, a Bangu. O Renato disse, não, não, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Aquele Renato, ele ombreava com os melhores treinadores que nós pudéssemos pensar. Ele, no momento, eu não vou dizer, César, que ele não existe mais, porque o futuro é muito longo. Mas, nesse momento, este Renato que eu estou descrevendo não existe. E aí o Roger cresce porque ele não para de estudar. Ele não para... O prato de comida do Roger na retomada de carreira chama esporte clube internacional. O Grêmio fez tudo errado nesse pós, né, Jô Goul? Uma entrevista de um adulto e uma entrevista de um adolescente. É, é. Sabe, um adolescente lá, ah, tô assistindo a colorada, que não ganha título, e blá, 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 e no outro lado, um adulto, das provocações que o Roger teve durante a semana, que não foram nem, eu até acho que não foram ensaiadas as guerras. Mas teve, o Guerra falou, o Guerra falou. O Roger pode usar como combustível o que o Brum falou no programa dos guris, do Marco, dos guris, do Diogo lá, né, enfim. E o Roger depois de uma entrevista, não, na real, eu não usei como combustível, porque eu acho que é outra coisa. O Grêmio foi meio que não tá sério nisso, né? A gente aprende na semana Grenal que tu não faz provocação, porque depois tu pode ouvir, é que tu tem que fechar todas as arestas, a história da folga, a questão da folga do Renato. Ela podia tá combinada, mas é semana Grenal, é diferente, vem ali, fica sentado ali sem fazer nada. Mas fica ali. O Grêmio tratou como que tá sério esse Grenal, nesse aspecto. Eu ainda não vi tudo no futebol e acho que não vou ver tudo no futebol. Eu nunca vi um treinador perder e tocar flauta. Isso eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi isso. Ah, eu perdi o jogo. Não, mas eu sou ganhador. Não, amigo, isso já passou. Já passou, senão daqui a pouco tu vai lembrar Tóquio. Entendeu? Já passou. E a outra coisa que eu acho, é que eu recebi ontem um e-mail de um gremista, dizendo pô, não cabe mais no sala de redação vocês estarem falando que ele quer ir embora, ganhando um milhão e meio. E eu respondi pro rapaz, você já experimentou ganhar um milhão e meio e ficar internado dez meses dentro de um hospital, de um quarto de hospital? Que que adianta um milhão e meio? Nada. Nada. Ele não tem vida. Ele não tem vida. É do hotel pra... Do hotel pra campo, campo pro hotel. O Guerrinha tem uma outra coisa que eu vi pela primeira vez. Hoje tem um show do fulano. Não pode ir. Mas ele não pode ir. Isso só... É que eu tinha pedido antes ali, só pra não perder o gancho ali. Tem uma outra coisa que eu vi pela primeira vez do Renato. Que é quando ele faz uma provocação assim, uma flauta assim, tipo o Renato sendo Renato estátua, é a reação imediata do torcedor do Grêmio ser completamente negativa. Talvez seja um termômetro meu ali de redes sociais. Não, não, ele perdeu muito. O torcedor do Inter ficou riu e brincou e o do Grêmio ficou chateado, tipo assim, não queremos mais isso. Não, não. O Grêmio perde quatro renantes consecutivos. E como a gente tem a Copa Grenal, claro que isso aí tirou muito o Renatista. Olha, o que eu levava desaforo toda vez que eu fazia uma crítica pro Renato em comentários na rede social, eu não tenho mais levado desaforo. É que o torcedor não quer mais perder a Grenal. Mas essa questão do vive num hotel, vamos lá, claro que o Renato é um grande ídolo do Grêmio, ele repercute, as pessoas querem estar próxima dele por tudo que ele construiu no Grêmio. Mas, vamos pegar um exemplo do Inter aí. Se o Alain Patrick sai na rua, ele não consegue jantar em paz. O Alain Patrick não tem estátua. Se o Borré, o Borré vai aqui no posto de gasolina, ele vai tirar foto, vão pedir autógrafo. O Jeromel e o Cânion. Eu tiro foto, mas a proporção é diferente. A proporção é diferente. Mas aí, Maurício, ele vai... A diferença é que o Renato é campeão mundial. A proporção do Renato é diferente. É o problema. Ele é campeão mundial. Mas... Pra mim, a discussão, ela é... O ídolo vai sair na rua e vai ter atendido. O ídolo de qualquer espécie. O Grêmio... Ele vai sair na rua. O Renato não consegue sair na rua também quando ele fazia um baita time e ganhava Libertadores e o Copa do Brasil. Quantas vezes, quantas vezes vocês do Sala de Redação estão almoçando ou jantando em algum lugar e acabam sendo intimados pelos torcedores e não conseguem mais jantar? Vocês. Estou falando vocês. Felizmente, acontece... Eu acho que esse exemplo que eu vou lhe dar é também seu, Guerra. Eu sei que é legal pra burro, pra nós. Não é... Agora, pra ele, pra ele, pra ele é um saco. Tu sabe o que é o cara ter uma esposa que mora no Rio de Janeiro? Tu sabe o que é ter uma filha que mora no Rio de Janeiro que tu não sabe o que está acontecendo só por telefone? É completamente diferente. Diferente. É por isso que é o esgotamento, né? O cansaço de depois de tantos anos fazendo isso com dinheiro que valia a pena, com trabalho que dá certo. Lá pelas tantas, você olha e não está dando certo. E aí vem na cabeça, potencializado, todas essas perdas da vida pessoal que o Guerra está trazendo e diminui o trabalho. É o conceito... Eu acho que o que a gente está errando aqui é o conceito. Quem é mais importante? Se o Renato está cansado, e eu fecho contigo, tu tem toda a razão e tu tem batido nessa tecla, Maurício, há um tempo já. Sim. Se o Renato está cansado, ele não pode trabalhar. Se o Renato não trouxe a família, foi uma escolha pessoal do Renato. Tu não pode chegar e dizer o seguinte, ah, eu não posso morar aí... Morar no hotel é uma escolha pessoal. Eu não posso morar aí... Não. O Renato, nas últimas 15 temporadas, esteve em Porto Alegre 13 temporadas. O Grêmio era melhor do que é. O Grêmio era melhor e maior do que é. O Grêmio piorou. O Renato... Sim, aquele Renato de 17, 18 e sei lá o que mais, é muito melhor, imensamente melhor que o Renato de hoje. Exatamente. O Grêmio piorou. Só que aí entra aquele conceito, que é um erro que se comete aqui, que é não tocar na idolatria. Por que não tocar... O Grêmio, Pedro, daqui a 50 anos nenhum de nós vai estar aqui. Ah, eu vou votar. Não, eu não. Daqui a 50 anos nenhum de nós vai estar aqui. Sabe quem é que vai estar aqui? O Grêmio. O Grêmio. E o Inter também. Também. E o Renato vai ser uma figura muito importante da história do Grêmio. Isso é eterno, claro. Agora, tu não pode botar o Grêmio em segundo plano para tratar da idolatria, que é o que está acontecendo hoje. Tu não pode falar. Tu fala, vira uma loucura. Tem uma coisa que não é culpa dele. Quando o Grêmio pegou 700 milhões vendendo jogadores que foram formados na base, alguns maravilhosos, como o Arturo, como o Everton, o Cebolinha e tantos outros que foram vendidos, 50 que foram vendidos. Esse dinheiro todo. Porque os dirigentes deixam o Renato tomar medidas que não é dele. Foi colocado em jogadores veteranos que custaram muito e que deram um resultado muito negativo. Então o Renato participou, sim. O Grêmio hoje tem um jogador chamado Rodrigo Caio, que eu repito, é um cara que merece todo o carinho de todos nós, pela integridade pessoal, pelo futebol, um jogador maravilhoso, mas ele não tem nenhuma condição. E o Renato pediu para trazer ele e a direção trouxe. É que se tu soma o dinheiro... O jogador tem que dizer o seguinte, o jogador não joga dois anos e ele não vai jogar aqui no Grêmio.